Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontece aqui, mano, chegando pra trazer mais vídeos de Free Fire Hoje dia 23 de Fevereiro, tô gravando esse vídeo na meia-noite, aqui no horário de meia-noite, na madrugada, mano Pra trazer aqui essa novidade insert, mano, que é esse emoji, hein? O emoji do cobra, cara, que emoji top, cara E se você curte o vídeo, tem esse nome de novidades, mostrando aí os itens, já se inscreve aí e ativa a notificação pra você não perder o próximo vídeo, e é claro, mano, deixa aquele like, beleza? Então, bora pro vídeo Vamos entrar aqui, ó, galera, esse é o emoji que chegou, se liga só, mano É muito da hora, velho, olha só, mano, que top doidão, olha Cara, faz um holograma ali de uma cobra, mano, eu achei muito da hora esse emoji, cara Eu já tinha visto alguns influenciadores fazendo esse emoji, e agora eu vi ele chegando aqui, mano Eu tinha que pegar, porque tá muito bonito, olha só, mano, de novo Caraca, doidão, esse é da hora, velho, muito top, né? Galerinha, e outra coisa, deixa eu coletar ele aqui, já vou coletar Não vai dar de equipar, porque tem que abrir lá, né, pra ir equipar Mas primeiro vamos ver que as outras coisas que tem, que chegaram também, né, mano Vamos ver, chegou a promoção das caixas, as caixas agora, todas as caixas Eu acho que a galera tá vendendo pouca caixa, que a galera já se tocou, mano Que não compensa comprar essas caixas E também porque muita gente, mano, hoje em dia, a galera que tá no Free Fire É só a galera que gosta realmente do jogo, né? Os restantes tá tudo saindo, porque tá impossível, cara É capa que você dá e não pega Tipo, eu tava em live, mano, na Twitch Eu dei três capas no cara, velho Não contou nenhum e depois eu ainda morri pro mesmo cara Então, mano, tá muito difícil, mano O Free Fire tá muito bugado Não sei se eles vão resolver com alguma atualização, mas eu sei que tá muito difícil Então, cara, eu acho que a galera ainda não tá ganhando dinheiro E por isso que ela fez essa promoção aqui das caixas, né? Ó, 50% de desconto Essas caixas estão saindo por 19 Dima, cara Tá muito barato, tá? Mas só que, mano, poucas pessoas estão investindo Porque não tá compensando, cara O jogo tá muito bugado Ó só, essa caixa aqui que vem o uniforme do Cristiano Ronaldo A chuteirinha O Dunk Master, mano E a camisa de gravata, velho Tá saindo por 19 diamantes cada caixa, cara Claro que ela também tem aquele burro de você pegar Esses tokens, né, velho? Então já viu, né? E também a outra caixa aqui A caixa do Chrono Também tá com promoção de 19 Dima também, velho Onde tem o gelo Tem aqui a skin da G18 Da Desert Eagle Da G18 Tem esse emote aqui, ó Nessa caixa A chance de você pegar Mano, mas só que Olha só o que que tá acontecendo Quando você vai tentar pegar Eu vou comprar Duas caixinhas só Só pra mostrar pra vocês, ó Duas Vou abrir as duas Olha o que que tá acontecendo Não vem nem de dois Nem de três, não, mano Vem de um token, tá? Eu já tinha comprado mais caixas dessas aqui Mas vem esses tokens, cara Então olha só Pra você trocar aqui, ó Ó, precisa de 25, mano Eu abri mais de sete Mais de dez caixas Pra ganhar isso aqui, ó Quando não, você ganha um repetido, né? Aí, velho Tá difícil, mano Não tem como Você tem que ter 20 tokens Pra você poder trocar por isso aqui, ó Ou seja, você vai gastar muito diamante Aqui nessas caixas Mas agora com essa promoção Quem sabe, né? Vai ficar mais prático aí Vou comprar mais duas aqui Só pra vocês verem, cara Ops, né? Que não Só pra vocês verem Que tá bugado, mano Isso aqui tá osso, mano Tá difícil Vou comprar mais duas Dá 38 Não tem o cartão de desconto Pra essa quantidade Vamos comprar as duas Se tivesse comprado quatro Quem sabe tem desconto, né? Vamos abrir aqui, ó Ó, só vem de um, cara É de um em um Então, mano, é muito difícil Então, mano, é muito difícil Pensa, você abrir cada caixa Vindo um Você precisa de 20 Então, 20 vezes 19 10 daria 190 Daria do 190 9,9,18 380 diamantes, cara Pra você pegar alguma coisa Pra você pegar alguma coisa Aqui dentro, tá ligado? Então, mano A arena tá acabando com o jogo Ela mesmo, mano Então, essa é a promoção Das caixas que chegou Às vezes a pessoa tem sorte, né? Às vezes abre um e já era, né? Também o combo triplo Ainda tá aqui Eu fiz a recarga mais Pra pegar essa moto aqui, mano Que eu achei essa moto Muito da hora Tá? Então, por isso que eu Dei uma rebolada aqui Pra conseguir pegar Essa moto Agora, o objetivo seria Esse gelo aqui Né? Ó, mas esse monte aqui Eu já tenho Entendeu? Então, putz, né? Vou comprar esse aqui Essa aqui eu não quero Vou pegar esse aqui Só pra vocês verem uma coisa, ó Agora, o que vem aqui Tá bom Sendo que esse aqui Eu também já tenho, mano Então, se cair esse aqui Eu tô ferrado Se cair esse aqui Eu tô ferrado Perdi diamante Eu até queria ver Mais ou menos Vou pra cinco pedras E agora ficou, né? O gelo Que era o principal Que a galera Tá curtindo bastante E mais Esse aqui que eu já tenho, mano Ou seja, eu vou pagar 399 Basicamente só no gelo Porque essa skin aqui Eu também já tenho Então, mano, não Tá osso, mano A mochila de Lofossau Veio com desconto agora Ela veio num prêmio Acho que não me engano Foi o prêmio de recarga Eu peguei ela E agora ela tá aqui Com desconto Tá De 299, mano É bonitinho a mochila Vamos ver o que mais tem Chamos passas E é isso, mano Chegou por enquanto, galera Eu vou fazer uma série, mano Vai no canal secundário O link tá aí na descrição Se inscreve lá Pra você acompanhar Essa série Que vai tá muito top Cara Tudo Nossa Tá muito bacana, mano Passa lá Vou passar um finalzinho Aqui no final do vídeo Só pra vocês curtir Já deixa aquele like Se inscreve no canal Beleza Então é isso, galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo Comenta aí se você concorda Com o que eu falei ou não Beleza Então é isso Fiquem todos com Deus E eu fui Chegando aqui, galera Nesse pêro aqui Que tem essa roda gigante Nossa E aí, gatinha Beleza? Oi, tudo bem? Beleza Cara, aqui tem uma visão Muito bonita, hein Você não tá afim De dar uma volta comigo, não? Ah, eu acho melhor não Não tô muito assim hoje Não, pô Tô de motoca Ali eu tenho uma moto Ali uma moto nova Que eu comprei agora Muito top Só que moto me deixa Muito enjoada, sabe? Olha, eu tenho certeza, hein Então vou lá, hein Ó, última chance Vamos? Não, não Obrigada, vai lá Ah, você que sabe Então vou nessa, então Falou, então Ai, meu Deus Cada um que me aparece Ela não sabe o que tá perdendo, cara Vou chegar aqui no motão lá Vou causar perto dela Espera só pra ela ver